Foi divulgado hoje com exclusividade pelo portal Inhofe que a faculdade de Estácio, da qual o Davi recebeu a bolsa através também da Vanessa Camargo, desmentiu o Davi e ainda deu um puxão de orelha nessa história toda aí dessa faculdade que ele vai fazer. Foi aí a informação que passaram, centralizar aqui, ó, tô indo pro canto, peraí, aqui. Ele apareceu lá nas redes sociais dizendo que tava esperando a faculdade ligar pra ele, mas o negócio não é bem assim não, tá? E a gente acompanha aqui a situação. O que que houve? Por quê? Onde? É o seguinte, segundo Erlan Bastos, nosso querido aqui também, tá? O Inhofe apurou, já tinha apurado, já tinha revelado que ele tinha desistido de estudar, aí ele foi lá e apareceu falando não, tô esperando a faculdade ligar. Mas não é bem assim que o negócio acontece, tá? A coluna do Erlan Bastos lá no Inhofe procurou a Estácio, que patrocinou o BBB24, o BBB24, perdão, e concedeu uma bolsa de estudos a ele. Questionaram a instituição de ensino se o Davi já tinha se matriculado, se tava frequentando as aulas da faculdade de medicina. A resposta não foi bem o esperado, né? Pelo muita gente. A Estácio, através da equipe de comunicação, afirmou que apesar dele ter ganho uma bolsa de estudos, ele, entre aspas, precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para a sua graduação, tá? Ou seja, ele tem que passar no vestibular e ser classificado, né? Ou ser classificado usando uma nota do Enem. Ainda citando, vencida essa etapa, temos certeza de que será uma experiência transformadora para ele e sua família. Então, não é bem assim, esperar a faculdade ligar e fazer a matriz. Não, não. Ele precisa fazer uma provinha, né? É, vamos, do mesmo jeito que todo mundo, ele tem que fazer uma coisa ali. O que ele tem, que ele não vai precisar, é pagar. Mas, para entrar, ele tem que entrar igual todo mundo, tá? Então, não existe nenhuma possibilidade da faculdade ligar para o David dizendo que ele pode ir estudar, como ele disse no vídeo publicado. Mas tem que fazer como os outros estudantes, que sonham em fazer medicina, né? Em estudar para passar no vestibular do Estácio e aí iniciar as aulas, tá? Na terça-feira, a coluna do Irlande tinha publicado que o David tinha confidencializado aos familiares que tinha desistido de fazer medicina e queria focar na carreira de empresário e influenciador, tá? E é que essa notícia tinha pego muitos fãs de surpresa, já que ele tinha dado de tantas vezes que queria, assim, né? Lá na Bíblia, como a gente disse, ele trocou de estudante de medicina para futuros estudantes de medicina, precisou mexer nessa informação e não é bem assim que funciona a situação, viu? Não é bem por aí. Portanto, seu David foi desmentido aí pela própria instituição. Mas também a Estácio falou em notícia, em entrevista à revista Contigo, assessoria da Estácio falou com a revista Contigo, que ele recebeu uma bolsa de estudos integral para o curso da escolha dele, que ele vai enfrentar essa etapa adicional antes de iniciar a jornada acadêmica, que ele vai precisar cumprir esses requisitos legais, conforme também foi dito para o portal em off, tá? E aí, meu filho, qual que é a prova? Como que é a prova? Isso aí, só entre ele e a Estácio. Agora, aí eu te pergunto, né, Marina? Ele vai fazer prova? Ele vai passar nessa prova? Ele tem que fazer a prova. Então, é melhor ele sair da rede social, é melhor ele parar de criar polêmica e estudar, viu? Porque não é uma prova fácil. Então, é bom ele se dedicar aí aos estudos e ter uma boa nota nessa prova. Para ele poder realizar um tão sonhado curso de lugar. E está certo. Já pensou? Se tornar médico, tem que estudar, né? Tem que passar. Ainda mais para ser médico. É, cumprir os requisitos. Afinal, ele vai cuidar de pessoas. Não é assim, né? Ah, ganhei tudo. Não. Ninguém nasce médico, né? Não é assim que a banda toca, não é assim que fala? Não é assim que a banda toca? Pois é, não é assim não. Não é assim que a banda toca. Peraí, você está pensando o quê? Está pensando que é assim, né? Vai fazer sua prova. É, né?